E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Edu Pomper, no canal do Jesus, hoje pra mais um vídeo. Hoje é vídeo de regras, isso mesmo, aquele vídeo, assim, não tá afim de ler o manual, ou ler o manual, ficou com dúvida, quer tirar alguma dúvida, é esse vídeo. Tá chegando agora? Muito bem-vindo. Se inscreve no canal e deixa o like. E tu que tá voltando aí, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. Deixa o likezinho também, é bem importante. E, galera, hoje o vídeo é de um jogo que não saiu no Brasil, mas já tá anunciado e vai chegar ainda esse semestre, que é o Red Outpost. E ele é um jogo que vai vir pela Vem Pra Mesa Jogos. É um jogo de alocação de trabalhadores, mas por que é Red Outpost? É um posto avançado vermelho. A ideia é o seguinte, a União Soviética mandou uma nave secretamente pra outro planeta pra criar uma nova sociedade onde a gente pudesse trabalhar e dividir tudo em comum. Ou seja, nós estamos criando uma civilização, uma ideia comunista nesse planeta. Ou seja, tudo no jogo é dividido. Os trabalhadores são coletivos, os recursos são coletivos, só o cristal que vai ser propriamente teu, mas o resto tudo é uma ideia de coletivo. E a pontuação vai ser o quê? Quanto mais bem-humorados tiveram os teus trabalhadores, mais pontos tu ganha. E se eles não tiverem um bem-humorados, tu pode, inclusive, perder pontos. Então, nesse vídeo eu vou mostrar as regras. Uma coisa, a minha versão aqui não tem as regras, o modo solo. Esse jogo vai vir com o modo solo, que foi lançado lá fora. Eu já li ele, achei interessante, entra um automa, mas eu não joguei porque essa versão não vem com as cartas do solo. Mas a versão da Vem Pra Mesa vai vir com a variante do solo. Então, eu não vou explicar aqui as regras do solo só do jogo de 2 a 4 jogadores, né? E um jogo de 2 a 4 jogadores, não falei isso, de 30 a 60 minutos, não são regras complicadas que vocês vão aprender agora comigo nesse vídeo. Vamos lá, vamos conhecer então as regras do Red Outpost. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para as regras do Red Outpost, que vai vir aí, porque ela vem pra mesa jogos em breve. Vou falar o setup, ideia geral, cada local, fim do jogo tudinho. Então vamos lá, pessoal. Setup, obviamente, tabuleiro no meio da mesa. Separa aqui as mercadorias, nós temos aqui a lã, o trigo, o carvão e o peixe e os cristais. Já entrega para cada jogador um cristal. Cada jogador também vai receber uma quantidade de discos de acordo com a quantidade de jogadores. Aqui é uma partida de 3 jogadores, então cada um recebe 9. Só que cada um vai colocar um aqui na roda de produção e um aqui na trilha de pontuação. Também aí em 2 jogadores, cada um recebe 11 e 3 jogadores, cada um recebe 8 e faz a mesma coisa. Aí a gente coloca esse marcadorzinho de fase aqui na fase da manhã, na roda de fases do dia. O jogo vai se dar em 2 dias. E também colocamos essas estrelinhas aqui, que são os marcadores de humor dos jogadores, nesse espaço que tem uma carinha, que seria o zero. E aí colocamos aqui os trabalhadores no retrato. Na verdade, se tu quiser, tu já pode colocar todos eles aqui, que é o alojamento, que é onde eles vão começar o jogo, na verdade, na parte da manhã. Já pode botar ele aqui. O que mais? Tu vai embaralhar essas cartinhas aqui, que são as cartas de espaçonave, vai colocar aqui nesse local. E essa aqui, que são as cartas de pescaria, e tu vai colocar aqui no lago. Por fim, pessoal, vocês vão ter que colocar os locais fechados, bloqueados, na verdade, manhã e noite, que são 3 de cada. Para o primeiro jogo, o manual recomenda essa configuração. Aqui, fechado. Aqui, a cervejaria fechada. E a espaçonave fechada pela manhã. E fechada pela noite, aqui, o pasto, o campo, o pasto, o campo e também o lago. O que acontece nessas fichas, pessoal? Quando acabar a manhã, tu vai virar isso aqui para cima. E aí, esses espaços vão estar liberados depois da manhã. Quando chegar na noite, aí tu vai virar isso aqui para avisar que os da noite estão bloqueados. Então, tem o simbolozinho da noite, está ali também esse simbolozinho na roda do dia. É fácil de lembrar que tem essa questão aqui. Só deixa eu virar aqui de novo para deixar o setup direitinho para vocês. Esse aqui, que eu esqueci o nome, é o Palácio dos Soviéticos. Pessoal, uma coisa que dá a fazer, essa é a configuração desses discos de bloqueio no primeiro jogo. O que tu pode fazer nas próximas partidas é pegar essas cartas aqui, que são as cartas especiais dos locais, embaralhar e sortear três para amanhã e três para noite, para dar uma aleatoriedade no setup também. Falando já nas cartas especiais, o manual não recomenda o uso delas na primeira partida, mas como é que elas funcionam? Tu vai embaralhar, tem uma carta para cada local, tu vai embaralhar e vai entregar uma para cada jogador. E aí, cada jogador vai deixar essas cartas na sua frente. E a mesma coisa para as cartas de trabalhadores. Tu vai embaralhar e vai entregar uma para cada jogador. O que essas cartas fazem? Eu não vou explicar uma por uma, mas elas modificam. Ou a ação do trabalhador, quando aquele jogador fazer a ação do trabalhador, ou a ação do local. Por exemplo, essa aqui permite que tu use o trabalhador no mesmo local que ele está, que não é permitido normalmente, tu tem que mover ele e deitar. Aqui, simplesmente, tu pode levantar e deitar ele para usar no mesmo local. Por exemplo, se tu mexer esse trabalhador. Essa de local aqui, quando tu vier no passo, tu não faz a ação dele, mas tu ganha dois humores no trabalhador. Ou seja, tu muda a ação do local. Então, essas cartas modificam o jogo. No manual tem todas as explicadinhas. E na primeira partida, recomenda não usar, mas dá para usar bem de boas na primeira partida. E esse é o nosso setup. E agora, vamos lá. Vamos explicar para vocês como é que funciona a rodada, como é que funciona o jogo. Sequência do turno, tá, pessoal? A gente vai marcando as rodadas aqui. Então, as fases do dia, que são essas fases aqui. São cinco fases. Com essa bandeirinha. E aí, cada fase tem um funcionamento um pouco diferente. Na verdade, essas duas é que funcionam de maneira iguais, que são as fases do dia. Então, amanhã é a primeira fase do dia. Depois a gente passa para as outras. O que o jogador vai fazer na sua vez? Ele vai pegar um trabalhador. Vai mover ele. Vai colocar o seu disco no retrato do trabalhador que ele moveu. Então, vamos dizer que esse jogador vai aqui. Move esse trabalhador. Deixa ele deitado para saber que ele já foi movido. Bota o seu disco ali, faz a ação e mexe no humor do trabalhador, que é nesse marcadorzinho aqui do lado. Na verdade, tu primeiro muda o humor, depois faz a ação. Mas ok, a ideia é essa. Então, move o trabalhador, bota o disco, ajeita o humor e faz a ação do local. É isso que vai acontecer. A fase da manhã vai acabar quando cada jogador tiver movido uma vez. Então, cada jogador moveu uma vez, acaba aquela fase. O jogo vai se dar em dois dias e ao final de cada dia a gente vai ter uma pontuação. Mas alguns detalhes, pessoal. Tu não pode mover trabalhador para o local que já tem trabalhador. A não ser que seja o refeitório, que vai estar aberto apenas ao meio-dia. Tem o símbolo aqui para lembrar. E também o alojamento, que só vai estar liberado de novo à noite. Então, em geral, tu não pode mover para onde tem trabalhador. Mas esses dois locais que são liberados apenas ao meio-dia e à noite podem ter mais de um trabalhador. Muito bem, a fase da manhã. Todos os trabalhadores começam no alojamento. Tu vai fazer isso. E aí cada jogador vai mexer um. Vai fazer aquilo que eu falei. Vai botar lá o retratinho. Vai fazer a ação. Vai mexer o humor aqui. Vai fazer a ação. Depois eu vou explicar local por local. Então, vamos dizer que os jogadores mexeram aqui. Botaram seus discos. E acabou a fase da manhã. O que vai acontecer no final da fase da manhã? Todo trabalhador que ficou no alojamento ganha um de humor. Basicamente, é aqueles que não têm disco. Então, todos que terminaram a fase da manhã aqui no alojamento ganham humor. E a gente vai para a primeira fase de dia. Pessoal, a primeira fase do dia é o seguinte. Agora, tu vai levantar os trabalhadores novamente. E ela só vai acabar depois que todos eles tiverem sido movidos. Se tu estiver jogando em quatro jogadores, os jogadores vão ter algumas ações a mais que outros. Mas isso é equilibrado durante o jogo. Então, os jogadores vão poder ir movendo eles e botando deitado. De novo, mexendo, botando disco, fazendo ação. Opa, tem que mover eles. Não pode deixar eles parados no mesmo lugar. Então, o jogador vai lá. Lembrando que no fim da manhã, essas fichas aqui vão ter sido viradas. Então, os jogadores vão movimentar aqui os trabalhadores. Movimentou os seis. Eles estão movimentados. Acaba a fase. A gente vai para o almoço. Durante o almoço, pessoal, de novo, a gente vai levantar os trabalhadores. Mas os trabalhadores só podem ser movidos para onde? Para a cozinha. Então, todos os trabalhadores que forem movidos para cá vão ser movidos para a cozinha. E, de novo, cada jogador fez uma ação. Acaba essa fase. Aqui, como eu sou três, então só três vão ter sido movimentados aqui. Depois, a gente vai para a segunda fase do dia. Levanta os trabalhadores. E, mesma coisa. Vai mover os trabalhadores para onde? Locais vazios. A gente vai mover um trabalhador para um lugar onde não tenha ninguém. Bota o disco. Ajeita o humor. E faz a ação. Aí, de novo, vai ter que movimentar todos os trabalhadores. E, por fim, a gente vai chegar na fase da noite. O que vai acontecer na noite? A gente vai bloquear esses espaços. Ou seja, trabalhadores não podem ser movidos para esse espaço. O alojamento está liberado. E podem vir quantos trabalhadores quiser aqui para o alojamento. E cada jogador realiza apenas um turno novamente. Então, repara. Quer um turno? Todos os trabalhadores. Um turno. Todos os trabalhadores. Um turno. Terminou essa ação. Lembrando que aqui está liberado o alojamento. Pode vir quantos quiser. Bom, acabou a noite. A gente vai para uma fase de pontuação, pessoal. Feita a fase de pontuação. Limpa o tabuleiro. Tira tudo. Bota todos os trabalhadores no alojamento. E começa uma nova rodada ou novo dia da mesma maneira. Uma coisa importante. Sempre que mudar de fase aqui. O primeiro jogador passa para o próximo jogador. Então, saiu da manhã para a metade do dia. Passa o primeiro jogador para o próximo jogador. E assim por diante, então, o primeiro jogador vai sempre alterando em todas as fases do dia. Muito bem, pessoal. Como é que funciona a pontuação ao final do dia, antes de eu falar de cada um dos locais? Durante o final do dia, os jogadores vão ter colocado todos os seus discos aqui. Então, eu vou simular um cenário rapidinho aqui para vocês entenderem a pontuação. Pessoal, essa pontuação de fim de dia aqui, então, deixei um exemplo. É bem simples. Tu vai olhar trabalhador por trabalhador, vai ver quem tem a maioria de discos ali e esse jogador vai ganhar ou perder pontos de acordo com o humor do trabalhador. Então, por exemplo, esse aqui que é o mineiro, o rosa tem dois, o azul tem um, o rosa ganhou, ele ganha dois pontos. Então, ele vai andar aqui na trilha dois pontos. E a gente vai fazendo aqui. Quando tem um empate, os jogadores ganham ou perdem a pontuação. Nesse caso é zero, nenhum dos dois ganharia. Mas, por exemplo, aqui o azul e o amarelo, os dois empataram. Então, os dois ganhariam dois pontos nesse aqui. E tu vai fazendo um por um. Por exemplo, esse aqui o amarelo ganhou, só que é menos um de humor. Então, o amarelo perde um ponto. Então, é basicamente isso a pontuação desse final de jogo bem simples. Fez essa pontuação no final do primeiro dia, tu vai fazer o quê? Tu vai tirar todos os discos daqui, os jogadores vão pegar seus discos de volta. Tu vai limpar essa área. Então, vão tirar todos os discos daqui, os jogadores vão pegar seus discos. Bota o humor para zero de todo mundo e coloca todos os trabalhadores em pé aqui dentro. Como acabou a noite, vira aqui as fichas de noite. E como vai iniciar uma manhã, vira as fichas de manhã para a segunda rodada do jogo. Muito bem, pessoal. Agora eu vou explicar cada um desses espaços aqui de alocação, como é que eles funcionam. Mas antes eu vou explicar essa rodinha aqui, que eu não expliquei ainda, que é a roda de produção. Sempre que a gente produz recursos, que são em vários locais, por exemplo, aqui no campo, aqui no pasto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos produzir os recursos, eles vêm aqui para o nosso armazém. Os recursos não ficam. A única coisa que fica com a gente são os cristais aqui, né? Cada jogador vai ter direito a ficar com os seus cristais. O que acontece com esses recursos? Quando for colocado o terceiro recurso da mesma cor, então vamos dizer que está assim, um jogador foi lá e colocou um terceiro recurso da mesma cor, ele vai descartar dois de novo para a reserva geral e vai colocar aqui na linha correspondente. Então na primeira, esse cara ganhou um ponto. Então vamos dizer que foi o jogador azul que fez isso. Então imediatamente o jogador azul vai marcar um ponto. Além disso, toda vez que tu produzir um recurso, tu vai avançar aqui. Vamos dizer que o azul fez uma ação e ele produziu aqui dois recursos. Ele anda dois aqui. Toda vez que tu estiver aqui e tu produzir um recurso, tu vai direto para esse espaço, tu não para nesse espaço. Mas o que acontece? Toda vez que tu cruzar isso aqui, tu ganha dois pontos. Então se o azul fez isso, ganha dois pontos e também ganha um cristal para a sua reserva. Então os jogadores vão ir andando aqui nessa trilha de produção. Passou por aqui, ganha dois pontos e um pontinho de cristal. E de novo, os recursos vêm para cá e tu vai colocando aqui. Se acontecer, vamos ver, aconteceu mais uma vez aqui. Então olha só, o segundo vai valer dois pontos. E esses aqui saem. Depois, quando acontecer novamente, vamos dizer que colocou de novo o terceiro, tira esses, coloca aqui, vale três pontos. E agora em diante, toda vez que alguém colocar o terceiro, ele descarta aqui os três e simplesmente ganha um ponto, né? Não bota o recurso aqui. Mas é como se ele estivesse colocando nesse espaço aqui de interrogação. Então essa é a ideia aí da produção, né? Tu vai girando na roda aqui e tudo bem. Tem algumas coisas que não geram recurso, que é quando tu ganha recurso dessas cartas aqui da nave, mas eu vou explicar ali quando chegar na parte da nave. Muito bem, pessoal. Então agora eu vou explicar espaço por espaço aqui para vocês como é que funciona. A iconografia é excelente, tá? Então, primeiro aqui, vamos aqui para o pasto, tá? Todo jogador que vier para cá vai perder um de humor, está trabalhando e vai ganhar o quê? Vai produzir aqui uma lazinha. Essa lazinha vem para cá. Só tem um detalhe, se for o pastor que vier, ou seja, o branco, ele faz a mesma coisa, só que ele não perde o humor. Lembrando, sempre que tu fez isso, tu coloca um disco no trabalhador que tu moveu. Bom, aí nós podemos vir aqui para o espaço do Palácio Soviético. Quando tu bota um trabalhador aqui, tanto ele como a comissária, que é essa daqui, que é a comissária que vem, que é essa vermelhinha, ganham um de humor. Se tu vier com a comissária aqui, ela não ganha humor. Essa é a diferença. E o que tu pode fazer aqui? Tu pode doar um cristal, tu vai botar na tua cor, vamos dizer que foi o jogador azul, um cristal para a construção do Palácio. No final do jogo, quem mais doou ganha 4 pontos, quem o segundo maior ganha 2 pontos e o outro ganha 1 ponto. Se tiver empatado, os jogadores ganham o total de pontos ali. Muito bem, pessoal. Agora a fazenda. Bom, a fazenda é muito parecida com um pasto. Tu vem com um trabalhador, ele perde de humor e produz um trigo. Se tu vier com a fazendeira, no caso, ela não perde o humor e faz a ação. Nós temos aqui agora a cervejaria. Pessoal, a cervejaria é o seguinte, o trabalhador que vem para cá ganha 2 humores, a não ser que for a comissária. Aí ela perde o humor. E tu pode fazer o seguinte, tu gasta um cristal aqui se tu quiser e tu pode pegar aumentar o humor de um trabalhador e diminuir o humor de outro trabalhador à tua escolha. Pessoal, quando tu vem no depósito, tem algumas opções. Primeiro, tirar um recurso aqui do depósito para fazer um trabalhador aumentar o humor e outro diminuir o humor. Então, tu vai poder mexer aqui nas estrelinhas. Ou tu pode trocar um recurso por um cristal para ti. Então, tu tira o recurso e ganha o cristal. Ou, ao contrário, tu descarta um cristal e adiciona um recurso. Para que tu vai querer fazer isso? Por exemplo, tem dois recursos, tu bota o terceiro e aí tu vai fazer essa pontuação aqui. Pessoal, o que nós temos aqui é a administração. Se tu vem com um trabalhador aqui, qualquer trabalhador que vier aqui, a burocrata que é essa aqui, vai ganhar um humor. E tu pode fazer o seguinte, tu pode mover dois discos de dois jogadores. Tu pode trocar, por exemplo, posso pegar esse disco e botar aqui, esse aqui e botar aqui. Só não pode ser do trabalhador que eu movi. Então, nesse caso, eu dei o exemplo bem ruim. Eu não poderia mexer o pescador, porque foi ele que foi. Mas eu poderia mover, por exemplo, esses dois aqui, se eu quisesse. Se tu vier com a burocrata, que eu não estou achando ela no tabuleiro nesse momento, aqui ela, tu faz o quê? Tu simplesmente ganha um cristal. Então, ela não vai ganhar humor, mas tu vem com ela, tu ganha um cristal. A espaçonave, pessoal. Se tu vier com um trabalhador na espaçonave, ele perde um de humor e tu vai comprar uma dessas cartas aqui e vai ver. Tu vai ganhar a recompensa. Nesse caso aqui é um peixe, então tu vai colocar o peixe aqui e um cristal. Um detalhe, isso aqui não faz avançar a tua roda de produção. Quando tu vem na espaçonave, tu não avança a roda de produção. O que nós temos de cartas aqui? São ganhar um recurso qualquer, ganhar recursos específicos, ou pode ser ainda nada. Fez isso, pega a carta e bota embaixo do baralho novamente. Não, embaixo do baralho não, pessoal. Desculpa. Descarta ela. Aí quando acabar, se acabar, tu embaralha e faz um novo deck aqui de compras. Não, embaixo do baralho. Tu faz um descartezinho, pode fazer do lado do tabuleiro aqui. Pessoal, a mina, se vier com um trabalhador qualquer aqui, ele perde dois humor e produz um carvão. Agora, se tu vier com um mineiro, ele não perde humor e produz dois carvões. Vamos pra onde? Pro depósito. Pessoal, o refeitório, lembrando que ele só tá aberto aqui, o que tu faz aqui? Tu simplesmente dá um de humor pro trabalhador que vier pra cá. Pessoal, o lago, o seguinte, se o trabalhador que vier pra cá não for o pescador, ele perde humor. Se for o pescador, ele não perde humor. Beleza. Se não for o pescador, tu vai comprar uma carta e vai revelar e vai ganhar o recurso dela. Nesse caso, ganhou um peixezinho, o peixezinho vem pra cá, tá? E esse sim avança ali a roda de produção. O que nós temos aqui? Nós temos três cartas que são recompensas e três cartas que são... Não são nada, né? Quando essas três cartas aqui que tiverem sido recompensa tiverem saído já, tu vai pegar e vai embaralhar e vai refazer o deck aqui novamente. Quando vem o pescador, pessoal, ao invés de ele comprar duas cartas, ele vai comprar uma delas. Ele vai escolher... Ele vai comprar... Ao invés de comprar uma carta, ele vai comprar duas. Aqui teria sido horrível, né? Ele vai escolher uma pra ganhar a recompensa e descartar outra. Nesse caso, ele não teria ganhado nada. Mas, por exemplo, estão umas três juntas aqui. É que eu não embaralhei, né? Eu separei e não embaralhei. Se ele ganhasse isso aqui, bom, ele vai descartar essa, vai ganhar essa recompensa e vai descartar as cartas. Outra coisa, o pescador, ele pode decidir reorganizar o baralho antes ou depois de visitar toda vez que tu user ele. Então, tu pode pegar aqui antes de jogar, por exemplo, já tem bastante carta fora e depois compra as duas e escolhe uma. Nós temos aqui, pessoal, o campo de trabalho. O trabalhador que vier pra cá já perde dois humor, mas produz um de cada recurso aqui, ó, desses três recursos aqui, menos carvão e coloca aqui. Nesse caso, né, ele já faria a pontuação aqui. E, por fim, nós temos aqui, então, o dormitório, né, pessoal? Como eu falei, o alojamento, na verdade. Os trabalhadores só podem ser movidos pra noite, podem ser vários movidos pra esse local ou o trabalhador simplesmente ganha aqui um de humor. bom, e esses são todos os locais, pessoal. O jogo vai se dar em dois dias. Ao final de cada dia, a gente faz a pontuação aqui dos personagens, como eu expliquei ali antes no vídeo. Se faz a pontuação aqui do Palácio dos Soviéticos, a doação aqui dos cristais e cada dois cristais que sobrarem na reserva do jogador dão um ponto. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate ou desempate é quem tem mais cristais. Se der um empate novo, aí dividem a vitória. E até aí, pessoal. Essas são as regras completas aqui do Red Outpost. Espero ter gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.